Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Jonathan Silva e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vivendo Avançado. Pessoal, no vídeo de hoje é uma sugestão de um aluno meu, aonde que eu vou falar sobre quando você deve aumentar a produção, quando você deve colocar mais frango na máquina, quando você deve aumentar mais uma máquina, comprar mais uma máquina, né? Então, é uma dica muito importante também que vai ser passada pra vocês, então, desde já pessoal, já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e vamos embora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, muita gente acaba cometendo esse erro, muita gente, principalmente quem tá iniciando, acaba cometendo esse erro. Qual que é o erro, Jonathan? Vamos lá, a pessoa começa colocando 10 frangos na máquina, né? A pessoa vai lá, coloca 10 frangos na máquina, beleza. Aí, ela vende os 10 frangos, então vai chegar um final de semana onde ela vende os 10 frangos e ainda vem mais 10 pessoas pra comprar. Então, ela acaba recusando 10 frangos, ela vende 10 e recusa 10. Aí, ela pensa assim, pô, beleza, vendi os 10 frangos, tô feliz no meu começo e tudo mais, mas eu poderia ter vendido 20. Então, ela pensa, pô, poderia ter tido mais lucro, poderia ter vendido mais frangos e tudo mais. Então, o que que a pessoa acaba cometendo? É um erro que 99,9% das pessoas acabam cometendo. Aí, na outra semana, semana que vem, ela não bota só os 10. Ela bota os 20 frangos que ela poderia ter vendido na semana passada. Aí, o que que acontece? Não vai vir os 10, as 10 pessoas comprar com ela novamente. Vai vir 8, vai vir 5, ou às vezes vem só 2, ou às vezes nem vem os 10. Ou ela mal vende os 10 que ela colocou, né? Então, ela acaba tendo prejuízo de 10 frangos, de 12 frangos. Aí, é só vocês irem nos comentários antigos aqui dos vídeos antigos aqui do canal. Muita gente fala, Jonathan, o que que eu devo fazer com o frango que sobrou? Dá pra eu congelar pra essa semana que vem? Então, as pessoas, elas acabam indo numa bola de neve, né? Então, esse vídeo é importante pra vocês aprender quanto que você deve, né, colocar, aumentar a quantidade de frango. Então, vamos lá. Pessoal, você coloca 10 frangos hoje na máquina, né? O Zé, o João, a Maria coloca 10 frangos na máquina. Ela recusa pedidos, beleza? Mas ela tá no começo dela, ela começou agora, recentemente. Pra você aumentar a quantidade de frango na máquina, pra você comprar novamente uma nova máquina, você precisa ter frequências, né, de pessoas querendo comprar o seu frango. Ou seja, como assim, Jonathan? Eu venho dos 10 frangos. Eu tenho que ter um período aí de um mês e meio, dois meses, no mínimo, de toda vez que eu colocar 10 frangos, eu recuso 10. Toda vez que eu coloco 10, eu recuso 10. 10, 10. Sempre vem 10, sempre vem 10, sempre vem 10. Um mês e meio, dois meses, sempre vem 10? Aí sim, eu aumentaria pra 15, aumentaria devagarzinho, aumentaria pra 16, 17, aumentaria pra 20. Quando eu tivesse certeza que eu venderia os 20 frangos que eu colocar na máquina, tá? Por que um mês e meio, dois, Jonathan? Por que esse tempo todo? Porque existe vários fatores, pessoal, que vocês têm que saber. A questão de é início de mês, é início de pagamento, tá na semana de pagamento, é final de mês, tá no período de vale, né, que o pessoal acaba recebendo, tá no final de mês, pô, tem algum feriado, pô, vai dar algum sol, vai ter algum evento na tua cidade. Então, são vários e vários fatores que você tem que ter, tem que analisar se realmente vai ter aquela frequência. Por exemplo, eu boto 20 frangos na máquina no sábado e 70 a 80 frangos no domingo. Hoje eu tenho a certeza que eu vendo esses frangos. Porque é o seguinte, pessoal, você vende os 10 frangos hoje. Semana que vem não vai ser as mesmas 10 pessoas que comprou contigo hoje. Tem que ser novamente 10 pessoas novas. Claro, às vezes vem uma ou duas pessoas acabar comprando com você novamente, duas semanas seguidas, pode ser, beleza? Isso acontece comigo. Eu tenho clientes assim também, mas geralmente são clientes novos, são pessoas novas que tem que comprar com você. Então, vocês tem que ter uma frequência, tem que ter uma cartela de clientes grande pra você poder aumentar a quantidade de frango. Então, por exemplo, no domingo, no domingo eu vendo minhas 3 máquinas e recuso 15 a 20 frangos. Hoje, hoje, se eu quiser colocar mais uma máquina pra colocar mais frangos, eu consigo. Porém, eu tô dando uma segurada, porque o frango tá aumentando um pouco, o preço do meu frango aumentou um pouco. Então, eu tô dando uma segurada nisso pra ver se eu vou perder cliente, pra ver como é que meus clientes vão se adaptar. E também eu tô reinvestindo na cozinha que eu tô montando aqui, que eu tô concluindo do meu frango assado. Então, pessoal, é isso que vocês têm que ter em mente. Se vocês vendem e colocam 10 frangos hoje e recusam vários frangos, isso não quer dizer que semana que vem você deve colocar a quantidade de frangos que você poderia ter vendido. Você não tem que colocar 10 frangos mais a quantidade que veio te procurar. Porque esse é um dos maiores erros que iniciantes acabam cometendo. Um dos maiores erros é esse. Porque o que é que acontece? Aí a pessoa sobra frango, ela desanima, ela pensa em colocar frango, congelar o frango e colocar novamente na máquina semana que vem, né? Isso vai até ser um vídeo específico pra falar apenas disso, tá, pessoal? Então, essa é uma dica que um dos meus alunos acabou orientando, né? Me passando. Então, se você tem alguma sugestão de vídeo, algum conteúdo que acha que vai te agregar bastante, comenta aqui nos comentários do vídeo. E se esse vídeo te ajudou, te iluminou, te abriu um caminho, vai te ajudar no teu negócio, ou quando você abrir o seu negócio, esse vídeo vai te agregar, já deixa o seu like, pessoal. Deixa seu inscreva-se. Se você conhece alguém que pretende trabalhar com frango assado, que quer trabalhar com frango, que é algum familiar ser, algum parente ser, algum amigo, manda esse vídeo pra ele, né? Que nenhum canal do YouTube que eu já olhei sobre vídeo de frango assado, tem vídeo falando sobre isso, né? Que a maioria das pessoas acaba cometendo esse erro. Com certeza, se você tiver paciência, saber colocar a quantidade de frango que você tem certeza que vai vender, tem certeza que dificilmente vai sobrar muitos frangos, mas um frango, dois, pode acabar sobrando. Pode, isso acontece comigo até hoje. Então, mesmo eu tendo uma cartela grande de clientes, vai chegar um final de semana, um sábado, um domingo, que eu posso recusar um, posso deixar de vender um ou dois frangos. Né, pessoal? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um inscreve-se, comenta, divulga. Pessoal, vou deixar minha rede social aqui em cima aqui, né? E também vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, pra quem quiser acessar lá, me seguir, ver as dicas de vendas que eu dou diariamente, eu posto dicas de vendas, motivacionais, motivacionais principalmente, né? Pra estar te orientando, também te motivando a vender. Não é apenas você colocar tempero no frango. Ah, meu tempero é o melhor do mundo e vender que vai ser sucesso. Não é. Você tem que ter um conjunto de coisa, aparência, você tem que ter um frango bom, uma qualidade boa, atendimento bom, tudo isso no geral. Ok, pessoal? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, de comentar, de deixar um inscreve-se, que é muito importante pra me ajudar, me motivar aí no canal. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.